Tu Temos mais, mais amor na nossa voz O que foi que mudou, o que foi que mudou em nós E quem foi que perdeu no amor e sofreu? Fui eu E quem foi que deu tudo para te amar? Sofreu, tu sabes bem que fui eu E quem foi que voltou e contigo ficou? Fui eu Não quis este final porque o teu amor não é meu E quem foi que perdeu no amor e sofreu? Fui eu E quem foi que deu tudo para te amar? Sofreu, tu sabes bem que fui eu E quem foi que voltou e contigo ficou? Fui eu Não quis este final porque o teu amor não é meu Que foste a mulher do sonho e trazer vestida Eu Que só quis amar, ser amor na tua vida Nós Jurámos depois de seguir juntos os dois no céu Mas agora não sei se o amor que te dei valeu E quem foi que perdeu no amor e sofreu? Fui eu E quem foi que deu tudo para te amar? Sofreu, tu sabes bem que fui eu E quem foi que voltou e contigo ficou? Fui eu Não quis este final porque o teu amor? Fui eu E quem foi que deu tudo para te amar? Sofreu, tu sabes bem que fui eu E quem foi que voltou e contigo ficou? Fui eu Não quis este final porque o teu amor? Fui eu E quem foi que perdeu no amor? Fui eu Não quis este final porque o teu amor? Fui eu E quem foi que perdeu no amor? Fui eu Fui eu E quem foi que deu tudo para te amar? Sofreu, tu sabes bem que fui eu E quem foi que voltou e contigo ficou? Fui eu E quem foi que deu tudo para te amar? Sofreu, tu sabes bem que fui eu E quem foi que voltou e contigo ficou? Fui eu E quem foi que voltou e contigo ficou? Fui eu